Fala aí galera, boa noite, canal Flávio Rony Games, professor Flávio aqui, mas também boa noite Bandeirantes Desbravadores do canal Os Bandeirantes Desbravando a História Esse é mais um vídeo que eu vou fazer para o canal de games, mas também para o canal de história Os Bandeirantes Desbravando a História E é a continuação do último vídeo que fizemos, chamado Ode a Joinville Essa é a segunda parte do Ode a Joinville Agora você sabe o que é o Ode? O Ode é um poema, é uma canção, é algo que você faz em relação a algo que te inspira Joinville me inspira Mozart fez uma composição, uma dessas composições se chama Ode a Alegria Um poema a alegria E eu resolvi fazer no primeiro vídeo, na parte 1, Ode a Joinville Hoje vamos continuar com Ode a Joinville, parte 2 E vamos mostrar o vídeo Joinville do alto, que é um vídeo que me deixa arrepiado É um vídeo magnífico, feito pela antiga RBS TV Eu quero compartilhar com você, eu estou aqui há 10 anos em Joinville, é minha cidade, é minha terra Se você não é Joinville, se você mesmo é Joinville, você não vai acreditar com a magnífica cidade que eu vivo A Joinville, a pequena alemã dos trópicos, é uma cidade maravilhosa Pessoas que aqui vivem, criam suas vidas, criam seus filhos, tem uma vida maravilhosa, pessoas incríveis, né, que se dedicam ao legado que os primeiros alemães, colonos aqui deixaram Joinville, a minha cidade, meu exílio, meu asilo, é uma cidade linda e que me encanta e que me inspira Eu espero que você realmente goste Esse é o Ode a Joinville, parte 2 E vamos começar Fica comigo e tamo junto Fala aí, querida Canal Flávio Rale Games Eu estou aqui de volta Fazendo aquela transmissão marota Pra você que é meu inscrito Inscrito do meu canal Flávio Rale Games, mas também tem um vídeo Pro canal Os Bandeirantes desbravando a história E aqui no meu computador Né, tem uma imagem do Fala com o de História E eu fiz, botei com papel de parede Beleza? Antes de começar A falarmos do vídeo Eu quero mostrar mais uma vez O meu canal Na internet O canal Flávio Rale Games Então se você não é inscrito Por favor, se inscreva Ative as notificações Esse é o meu canal Eu faço live toda terça e sábado É o meu canal de jogos aqui em casa Tu vê essa setup toda aqui É feita pra isso Pra você poder contemplar Todo o trabalho que fazemos nesse canal Beleza? O outro canal que nós temos aqui Que é a parceria com o Lennon Potts Que é Os Bandeirantes Desbravando a história Então, se você não é inscrito Por favor, se inscreva Eu peço a você Que é inscrito do canal Flávio Rale Games Pra se inscrever nesse canal O canal é incrível Tem uns projetos excelentes Tá? E eu já fiz um vídeo react Sobre o canal Mas eu vou mostrar mais um vídeo nosso aqui Tá? Aqui tá o Ode e Alegria Aqui E aqui no outro canal Também tá o Ode e Alegria Cadê? O Ode e Alegria Tá aqui, ó Ode e Alegria Joinville Ode e a Joinville Desculpa Ode e Alegria do Mozart Pedão Tá aqui E tá aqui Ode e a Joinville Então Se você não é inscrito Por favor, se inscreva nesse canal Porque esse canal, cara É muito bom É meu canal Junto com o meu sócio Lennon Potts Beleza? Me sigam nas redes sociais Que estão aqui Nesse aqui, ó Beleza Deixa eu mostrar aqui, ó Ó Tá tudo aqui Se inscreva no Instagram Twitter Facebook Google+, Beleza? Estamos com 149 aqui E infelizmente Aqui temos só 38 escritos Mas eu tenho certeza Que logo logo Esse canal vai tá cheio Porque nós merecemos É Fazer melhor pra você E ter você aqui conosco Eu vou fechar aqui Eu vou voltar Pra minha área de tarefa Olha só Eu e o Lennon Potts Nossa primeira vez Nosso primeiro vídeo Que fizemos juntos Foi esse aqui No Fala Com Né? Não, não foi Fala Com Esse foi o outro Que a gente fez juntos Beleza Vou botar play aqui Sente Fica comigo É nóis Canal Flávio Harley Games O vídeo é A Joinville do Alto Continua a coleção Do Ódio A Joinville E vai tá nos dois canais O Flávio Harley Games E no Os Bandeirantes Desbravando a História Talvez eu faça Algumas pausas Ou eu faço No meio do vídeo Vamos lá Era uma vez Uma densa e exuberante floresta Que em 165 anos Se tornou Uma grande cidade São mais de 1100 quilômetros quadrados Se espalhando por bairros Ruas E locais Cheios de história Seja bem-vindo A cidade de nome francês E sotaque alemão A partir de agora Você vai conhecer Joinville De um jeito que você nunca viu Nossa viagem Começa no ponto mais ao sul De Joinville Do bairro Itinga Em direção ao extremo norte Da cidade Na região do Rio Bonito São quase 30 quilômetros Em linha reta Usando exatamente 41 bairros O maior deles Parece não ter fim Visto de cima Aventureira Pertinho aqui de casa É o maior delívio Que é pertinho da Aventureira São mais de 40 mil moradores No Aventureira Um bairro que sozinho É maior do que 260 Das 295 cidades do estado Isso explica Porque Joinville Porque Joinville se tornou A cidade mais populosa De Santa Catarina São mais de 560 mil pessoas Segundo a última estimativa Do IBGE Agora imagine toda essa gente Se mexendo ao mesmo tempo Imagine não Observe Para ir de um lugar a outro Joinvilenses usam nada menos Do que 360 mil veículos É simplesmente A maior frota do estado Mas esta Ainda é a cidade das bicicletas 12% dos deslocamentos Acontecem nelas É sete vezes mais Do que a média nacional E a explicação Já começa a aparecer Nessas grandes construções Que sobrevoamos agora Joinville constrói A base da sua riqueza As indústrias Empregam mais de 100 mil pessoas E alicerçam A maior economia De Santa Catarina Aqui estão Por exemplo O maior condomínio Empresarial do Brasil A maior fundição Da América Latina E a maior fábrica De refrigeradores Do planeta É graças a essa força Que a cidade produz Mais de 18 bilhões De reais Todos os anos O terceiro maior PIB Da região sul Mas a cidade do trabalho Mantém paisagens Que resistem ao tempo As ruas arborizadas Do Glória Os manguezais Do Boa Vista Os sambaquis Do bairro Guanabara Vestígios Dos primeiros Habitantes Da região Que resistiram A mais de 5 mil Anos de história As antigas Comunidades primitivas Deram lugar A uma cidade Que cresceu Primeiro De forma plana E que na última década Descobriu Que era possível Crescer também Para o alto Sobrevoando A região sul Alistamos o maior conjunto Residencial do estado Continuamos na região sul Seguindo os trilhos Da história Construída no começo Do século passado Essa ferrovia Foi importante Para desenvolver a cidade Portando vários bairros E servindo até hoje De ligação Com o porto De São Francisco do Sul Deixamos os trilhos Para seguir o caminho Do rio Que atravessa João Vila Aliás Do alto É possível perceber Como a cidade Orbita Em torno do cachoeira Basta olhar o trânsito Frenético Na ponte do trabalhador Ao lado dela O símbolo De uma paixão Joinvilense Quase chegando no centro O batalhão de infantaria Do exército Se revela Como poucos Joinvilenses Já conseguiram ver Dentro dos muros Ou na calçada Sempre disputada Nos fins de tarde Na mesma região Está a sede Da corporação De bombeiros Voluntários Mais antiga Do Brasil E as margens Do rio Cachoeira O prédio da prefeitura Imponente Aos pés Do morro Do Boa Vista É nesta região Que ficam também Alguns dos pontos Mais tradicionais Do cotidiano Joinvilense O centro Movimentado Nas ruas Do comércio O terminal De ônibus A praça E suas histórias Que atravessam o dia Até o anoitecer E quando a noite chega Fica ainda mais fácil Perceber a grandeza Desse lugar A noite A cidade é linda Lembra que a antiga colônia Dona Francisca Já virou cidade grande Mas mantém o mesmo desejo De continuar crescendo A cada novo amanhecer Cara, é lindo demais Cara, essa cidade é muito preciosa Esse vídeo, a RBS está de parabéns Pena que não está mais aqui em Santa Catarina Estão só no Rio Grande do Sul Agora a NST TV Que é afiliada A Rede Globo Aqui em Santa Catarina Cara Esse vídeo é incrível Você tem que ver E ele retrata certinho Mas de forma De cima A visão de cima De uma maior abrangência Essa cidade é linda Eu adoro andar Em Joinvilha à noite As luzes da cidade acesa Poucas cidades no mundo Podem ser vistas assim Por todos os lados 360 graus É como uma janela Que se abre Para mostrar Joinville De um jeito que você nunca viu Joinville Nossa viagem Pelos cartões postais De Joinville Começa a 220 metros de altura Do mirante Do Morro do Boa Vista Seguimos o percurso Do Rio Cachoeira Nessa parte do Rio 118 imigrantes Chegaram no dia 9 de março De 1851 Para começar o povoamento Da antiga colônia Dona Francisca É linda, cara Em homenagem a eles O monumento A Barca Colônia Onde tudo começou Que linda essa cidade Pelo Rio Os imigrantes suíços E alemães Seguiram em direção Ao centro E dormiram As primeiras noites Em uma casa improvisada Onde hoje Fica a biblioteca municipal A partir daí Teve início A história De uma das mais Importantes cidades Do Brasil Museu da Imigração Uma história Guardada nessa casa Que resiste ao tempo O Museu Nacional De Imigração Já foi a sede Da administração Da colônia Dona Francisca Hoje Conserva vestígios De um amor Entre o príncipe De Joinville E a princesa Dona Francisca Os dois Nunca estiveram Por aqui Mas a importância Deles para a cidade Está exposta No acervo Do museu Um prédio Que por si só Já seria Um belíssimo Cartão postal Mas que ainda Tem como jardim Um dos maiores Símbolos De Joinville Estamos sobrevoando A rua das palmeiras Do alto É possível É possível Perceber Toda a exuberância Das 50 palmeiras Imperiais A maioria Trazidas do Rio de Janeiro Em 1873 A posição das árvores Ainda é a mesma No fim do século XIX Lado a lado A beleza de um passado Que não se perde No tempo O passado Aliás Também se revela Nesse outro prédio Que avistamos Da zona sul De Joinville A antiga estação Ferroviária Com seus recém Completados 110 anos De história Depois de tantas Chegadas e partidas O prédio foi desativado Em 1996 E passou a se chamar Estação da Memória Um justo nome A quem se acostumou A guardar lembranças De tanta gente Que passou por aqui Pela antiga Estação Ferroviária De Joinville Também passava Boa parte Das mercadorias Que seguiam viagem Pelo Rio Cachoeiro E as margens dele Ainda hoje É possível ver Um símbolo Da vocação econômica Da cidade Erguido em 1913 O moinho Joinville Chegou a moer 40% De todo o trigo catarinense Antes do embarque Para os mercados Consumidores Em 2013 Ele descansou Para sempre No lugar Do antigo moinho Um novo hoje Dá as boas-vindas A todos que chegam Em Joinville Lado a lado Um dos principais Pontos de encontro Dos joinvilenses O Parque da Espovilha Com seus lagos E belos gramados verdes O verde A cidade ainda é mais exuberante No Morro do Filho E no Morro da Boa Vista Duas fortalezas Da Mata Atlântica Dois pulmões Bem no meio Da cidade Ainda no centro Quase que lado a lado Estão dois símbolos Da vida cultural De Joinville Mercado público Construído em 1982 O mercado público Sempre foi o espaço De florescimento Da arte joinvilense E ainda hoje Concentra as manifestações Artísticas Genuínas Da cidade Logo a frente Um símbolo Da modernização Da cultura Em Joinville O centro-eventos Karl Hansen E todo o seu colorido Que hoje Representam A tradição Da cidade Da dança Nossa viagem Em busca Dos cartões postais De Joinville Segue em direção A zona rural Onde as paisagens Parecem ter ficado Paradas no tempo No alto Temos certeza Que a estrada Não é bonita Apenas no nome Encontramos cenários De perder o fôlego Mas isso Já fica para o próximo capítulo Caraca Que lindo Cara Absurdo Caramba Fique emocionado Minha cidade é linda Minha cidade é muito bonita Eu fico impressionado Como eu sou apaixonado Pela cidade Joinville Incomparável Quero que vocês possam sentir Mesmo o que estou sentindo Aqui agora Por isso que eu odio A Joinville Tá bom? Pode não parecer Mas estamos entrando Em Joinville Não pela entrada principal Aliás Bem longe dela Nessa região Ainda pouco desbravada Suas árvores Dão boas-vindas Aos visitantes E revelam Uma cidade Que pouca gente Já viu Estamos no extremo oeste De Joinville Um longo trecho De serra Que separa a cidade Das vizinhas Campo Alegre Jaraguá do Sul E Garuva Do alto É possível ver A imponência Das araucárias A mais de 700 metros De altitude Pouco mais a frente Avistamos as pedras Do famoso Castelo dos Bugres Que ainda hoje Desafia muitos aventureiros Foi a estrada Dona Francisca Que conectou Joinville Com o resto do país Ainda nos tempos Do império Hoje ela é uma Das rodovias Mais importantes E mais bonitas Do estado Com paisagens E curvas De tirar o fôlego Cara, que lindo Que lindo Que lindo A estrada Eu não preciso Lá embaixo Deixamos a estrada Para encontrar Uma Joinville rural Com suas pequenas Propriedades familiares Que conservam Os costumes Dos primeiros Colonizadores Estamos agora Sobrevoando a região Do Quiriri Que do alto Exibe ainda mais Tranquilidade Seguimos pela estrada Do pico Passando por grandes Bananás Até encontrarmos Um gigante Da região O Rio Cubatão Abastece 70% Dos moradores De Joinville Ele nasce na serra E percorre 75 quilômetros Passando por algumas Das regiões Mais afastadas Da cidade Na área urbana Uma de suas curvas Quase toca A pista do aeroporto Logo depois Deságua No Rio Palmitão Rumo A Baía da Babitona De volta à área rural De Joinville Sobrevoamos agora A região do Vila Nova Uma das mais antigas Da cidade Do alto Dá pra ver A dimensão Da enorme planície Tomada pelos arrozais Aqui fica 90% De toda a produção De arroz E rigado De Joinville Mas antes de chegar Nas lavouras A água que desce Das encostas Forma um dos mais Importantes Conjuntos De rios Da região Que lindo A bacia hidrográfica Do Piraí É responsável Pelo abastecimento De 30% Dos moradores De Joinville E quando subimos O seu vale As encostas Da Serra do Mar Começam a nos abraçar Se continuarmos subindo Podemos entender Por que Esse é um patrimônio Natural da cidade Nesses imponentes morros A água da chuva Faz brotar o rio Suas nascentes São protegidas Por uma área De proteção ambiental Uma grande floresta De Mata Atlântica E o relevo Dessa região Cria paisagens Ainda mais exuberantes Como a Cachoeira do Piraí Com mais de 100 metros De altura Como artérias E um corpo vivo Os rios ligam Joinville Até sua outra Grande riqueza natural O mar Mas isso A gente vai ver No próximo capítulo Observando Joinville do Alto A Cachoeira do Alto Que cidade linda Que paisagem Tirar o fôlego É minha Joinville Como eu amo Essa cidade Como eu amo Cara É absurdo Tirar o fôlego Vamos continuar Nem mesmo do alto É possível enxergar Toda a beleza Desse lugar Estamos sobrevoando Um dos maiores patrimônios Naturais De Santa Catarina Um berçário Da vida marinha Em um cenário Que vai revelar Joinville Como você nunca viu Esta é a maior Bahia navegável De Santa Catarina São cerca de 160 quilômetros De lâmina d'água Contornada por Três importantes Ecossistemas brasileiros A Mata Atlântica A Restinga E os Manguesares A Bahia Labetonga Que na língua Tupi-Guarani Significa terra Em forma de morcego É considerada Um dos mais importantes Estuários do Brasil Formado pelo Encontro da água do mar Com três importantes rios Esse tipo de ecossistema É um verdadeiro berçário Da vida marinha Por abrigar várias espécies Em diferentes estágios De desenvolvimento E oferecer alimentação Em abundância Atualmente A Babetonga É a única baía do mundo A abrigar uma população Residente de Toninhos A menor espécie De golfinhos existente E que está Ameaçada de extinção As águas calmas Da Babetonga Já foram desejadas Por navegadores De diversas nações Do século XVI Esse era um ponto Estratégico Para a conquista Da América do Sul Hoje É navegada Principalmente Por quem procura Momentos de lazer Em meio a belas paisagens Apenas uma pequena parte Da Babetonga Pertence a Joinville O suficiente Para revelar Um outro lado Da cidade A ligação Com o mar Atualmente Três pequenas localidades São a expressão Da Joinville Litorânea No extremo norte A vigorela Atrai banhistas Para sua pequena Faixa de areia Grande o suficiente Para ser considerada A única praia Da cidade Muitos também Procuram a ligação Através da balsa Com São Francisco do Sul Voamos em direção Ao sul Até chegar Na ilha Do Morro do Amaral Onde vive A mais antiga Comunidade De pescadores De Joinville A maior parte Da região Ainda é preservada Com paisagens Deslumbrantes Neste ponto É possível Ter uma imagem Rara de Joinville Como quem observa A grande cidade De um lugar Privilegiado Do outro lado Da Bahia Chegamos A região Dos Pinheiros Onde o monumento Porta do Mar Faz uma homenagem Às águas Por onde chegaram Os primeiros Colonizadores Da cidade E bastam alguns minutos Sobrevoando Esse grande refúgio natural Para perceber Por que Os imigrantes Que chegaram A Joinville Por essa região Da cidade Logo se encantaram Com o que viram Por aqui A natureza Deixa resplandecer Toda sua exuberância E a vida Segue num ritmo próprio Seguindo viagem Chegamos na Lagoa De Saguassu O grande ponto De contato Entre Joinville E o Oceano Atlântico Concretizado Exatamente Neste local A Foz do Rio Cachoeira E à medida Que vamos subindo Pelas curvas do rio Trocamos o verde Pelas cores da cidade O antigo sonho De um porto Levou para a região Uma grande indústria E com ela Surgiu o bairro Boa Vista O porto nunca veio Mas sobrevoando Essa área Podemos perceber Que a cidade Continua separada Das águas Por uma grande Faixa verde Um ecossistema Tão sensível Quanto importante Os manguezais São uma transição Entre a terra E o mar Nos canais De água salgada Que se formam Entre eles Muitas espécies Se abrigam Antes da vida adulta A região da Babitona Abriga a última Grande formação De manguezais Do hemisfério sul E do alto Dá para ter uma ideia Da dimensão Desse ecossistema Em Joinville A cidade tem Uma das maiores Áreas de mangue De Santa Catarina 36 quilômetros Quadrados Que resistem Ao crescimento urbano E revelam Que o futuro Da cidade Está na preservação Das coisas Mais simples Natural A Mil E Por Mil Ó Ó Legenda Adriana Zanotto Ai, cara, sem palavras É, meus queridos, agora vocês conhecem mais sobre a cidade A nossa cidade, a cidade que eu moro Sem palavras O Joinville, vista do alto, mostra de verdade Essa cidade linda que é Joinville E eu quero muito agradecer a vocês por terem ficado comigo até aqui Quero dizer que eu sou apaixonado por Joinville Finalizamos aqui a segunda parte E a parte final do nosso vídeo Ode a Joinville Fiquem com Deus Que o que vimos hoje, que presenciamos nesse vídeo Possa tocar você assim como me tocou Nas poucas vezes que eu assisti E agora assisti completamente com vocês Muito obrigada Fiquem com Deus E é fim de transmissão Valeu